Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, um homem de 30 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo na frente de uma filha e da enteada. O morador do bairro Esperança ia levar as crianças para a escola e foi surpreendido. A polícia investiga se o suspeito é um adolescente. O crime aconteceu neste beco do bairro Nova Esperança, em Ipatinga. Edmilson dos Santos de Jesus, de 30 anos, estava saindo para o trabalho quando foi assassinado. A mulher da vítima contou que estava dentro de casa quando escutou os tiros e os gritos da filha. Uma menina de 12 anos e outra de 2 estavam na garupa da moto de Edmilson quando ele foi assassinado. Ele faz essa rotina todos os dias. Aí ele deixa na escola e desce para me levar e ele vai para o trabalho. Deixa na minha e vai para a dele. Então tudo isso aconteceu na frente das meninas que também estavam na moto? Na frente das crianças. Dalila disse que não conhece qualquer tipo de desavença do marido. Eu não entendo, eu não sei por que aconteceu isso, eu não sei. Infelizmente, foi tudo muito rápido. A perícia criminal constatou quatro perfurações na região da cabeça da vítima. Durante o rastreamento, os militares receberam informações anônimas de que um adolescente de 15 anos estaria aguardando por Edmilson e quando o viu, efetuou os disparos à queima-roupa. De acordo com a ocorrência da polícia militar, o adolescente e a vítima tinham um desentendimento. Edmilson se incomodava com o fato do menor deixar motos supostamente furtadas na porta da casa dele. A polícia militar ainda constou no relatório que recentemente o adolescente de 15 anos teria sido ameaçado pela vítima.